Olá meus queridos amigos e minhas queridas amigas do YouTube, eu aqui para mais um vídeo destacando aqui para vocês a moeda chave de um real do ano de 1999, isso mesmo, moedinha aí de baixa conhagem, moeda escassa, moeda muito procurada que já está faltando aí na coleção e nos álbuns de muitos colecionadores. E é uma moedinha que certamente, devido a sua escassez e sua demanda, os valores dela vai subindo a cada ano. É um vídeo curto, claro e objetivo, apenas para mostrar o valor dessa moeda, é um catálogo mais atualizado para vocês terem uma ideia, a diferença de cunhagem delas em relação às outras moedas. Muita gente vai até falar, pessoa que não assistiu o vídeo até o final, poxa, mas e a moeda da ADH de 98? Ah, e a moeda da bandeira? Ah, e a moeda da beija-flor, entendeu? São moedas diferentes, moeda da ADH é moeda comemorativa, a moeda da bandeira é a moeda chave das moedas olímpicas, estou falando de moeda de circulação normal, é uma moeda que não foi comemorativa de nada, moeda normal, então a moeda chave é de 99, moeda de mais baixa cunhagem, moeda que você, digamos, você tem a coleção completa, de 98 até 2020, porém essa de 99 é bom sempre que tiver uma a mais e guardando, que são moedas, geralmente eu destaco moedas que podem trazer aquele retorno financeiro futuro para vocês. É moedinha que teve pouco mais de 3 milhões de peças, lembrando que são mais de 230 milhões de brasileiros, então praticamente 230 milhões de pessoas que mesmo que queira ter essa moeda não vai conseguir, então ela com certeza vai faltar aí para muita gente. Então antes de mostrar a quantidade de cunhagem e os valores atuais, queria agradecer aos 135, mais de 135 mil inscritos, pedir aquela forcinha, aquele like, aquele joinha, não se esqueça disso, mas a gente assiste o vídeo todo, dá aquele elogio e esquece do like, isso é muito importante aí para o canal, certo pessoal? E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, até mesmo quem é inscrito, de vez em quando, reative o sininho, porque às vezes a plataforma, ela desconecta ele, não sei porquê, aí a pessoa fica sem receber notificações. E vamos caminhando aí todos para a marca de 140 mil inscritos, já mostrei 7 brindes, aí faltam mais 3 para a gente completar isso aí, se a gente estiver completo, a gente começa a mostrar para vocês novamente, ok? Então vamos todos juntos aí a marca dos 140 mil inscritos e vamos lá para os valores, quantas de cunhagem dessa moedinha de 1.999, moeda de valor, valor é o que interessa numa moeda, né? Vou destacar aqui, ó, a quantidade de cunhagem, 3.840.000, né? Muita gente pensa que é de 98, mas de 90 foi 18 milhões, de 99, tá vendo? Apenas 3.840.000, né? Então, a de 2005, 43, 2002, 54, mas já de 99, ó, lá, apenas 3.840.000. Então vamos para os valores? Também destaquei aqui em amarelo aqui também, a de 99, ó, pode pegar carona nas outras aí, a de 98 aí, reverso, horizontal, o é da prova, a gente está falando da de 99, botei em amarelo, ela já vale aí uma MBC, entre 20, esse aqui é preço de catálogo, é base, não é, quer dizer que ela, ah, você vai conseguir 60 reais hoje na moeda de 99, né? Igual a minha ali, MBC, eu tenho uma MBC, uma soberba, mas ela vale entre 20 e 60 reais, uma MBC, depende da sua negociação, do seu tempo também, uma soberba, vale entre 80 e 150, uma flor de cunho, novinha, entre 100 e 200 reais. Ok, pessoal, tudo certinho, tudo entendido sobre a moedinha de 1999? Então, obrigado a todos aí pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, madinha de 1999.